Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Jaque e Mariano, o casal Mavine. Pessoal, repara primeiro na boca do Mariano. Gente, eu sou muito engraçado mesmo. Repara na boca do Mariano. E depois também a Jaque leva a Dona Tina para um dia de beleza que ela adorou. Mas repara na boca do Mariano aí, pessoal. A gente aqui dando uma entrevista, glória a Deus, que era por ligação, né? Porque olha isso. Eu ia olhar no espelho aqui, estava falsíssimo. Está bem que não era por vídeo. Graças. Olha só quem eu vou... Estou levando. Fazer as unhas. Enquanto eu estava reclamando que as unhas estavam horrorosas. Horrorosas. Aproveitar, hidratar esse cabelo. Fazer alguma coisa para aumentar o cabelo, né? Porque está caindo, 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 caindo. Daqui a pouco eu vou ficar sem um. Ela virou para mim e falou assim, Jaque, estou querendo cortar o cabelo. Eu falei, Valentina, mas seu cabelo já está curto? Ela, não, está muito comprido. Quem tem cabelo curto sempre acha que está crescendo demais. Gabis, estamos chegando para cuidar das ex. Olha só quem vai cuidar de Dona Tina. Peraí, peraí, a pose. Olha, quem que aguenta a Valentina? Uma na mão. Pessoal, repararam aí na boca do Mariano? Gente, eles são muito engraçados, né? Ai, meu Deus. E, pessoal, o que vocês acham também da relação da Jaque com a Dona Tina? Gente, é uma fofa. A Jaque cuida dela. Ela cuida da Jaque. Ela, quando prepara a comida, quando a gente for lá visitar mais lá, né? Na fazenda. Foi muito bom. É muito bom para o casal. Essa estrutura forte aí de se dar com os pais. É ótimo isso, entendeu? E você, se dá bem com a sua sogra? Com o seu sogro? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.